É mais um jogo da 2ª Liga, eu já tive a oportunidade de dizerem várias vezes que os jogos da 2ª Liga são extremamente competitivos. De facto esta é uma equipa recheada quer de recursos humanos quer de recursos financeiros, uma equipa que anda a investir já, pelo menos nos 2 últimos anos, forte para subir à 1ª Liga. É verdade que tem um plantel que, em função da qualidade que tem individual, que seguramente andaria nos 10 primeiros da 1ª Liga. Agora para nós é um desafio, é uma oportunidade para crescermos individual e coletivamente. É um desafio por defrontarmos uma equipa que gosta de dividir o jogo, uma equipa que vai querer atacar quando tiver a bola e vai procurar contra-atacar quando não a tiver. E nós estamos preparados para isso, contra uma grande equipa, com um grande treinador, conhece melhor que ninguém esta 2ª Liga. E portanto estamos preparados para este grande desafio, confiantes, que podemos ir a Portimão a lutar pelos 3 pontos. Isso vamos fazer seguramente, sendo feio da nossa identidade, do primeiro ao último minuto. De facto as vitórias dão mais confiança, moralizam e de certa forma eles acreditam mais naquilo que tem que ver com o processo. E seguramente, seja a nossa equipa ou qualquer outra equipa, as equipas que jogam bem, estarão sempre muito mais próximas de ganhar. E a verdade é que nós, ao longo deste campeonato, temos crescido muito naquilo que tem a ver com a maturidade competitiva e estamos preparados para este desafio. E a verdade é que nós, ao longo deste campeonato, temos crescido muito naquilo que tem a ver com a maturidade competitiva.